Música Rezeiros, Pai Nosso Pai Nosso, santificado seja o Vosso reino Venha ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Eu confio em Nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em Nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu espero salvar minha alma Com o auxílio da graça de Deus Cumprirei sempre os dez mandamentos Por isso o coração tão manso, humilde e sereno Que louva ao Pai por revelar seu nome e as pequenos Liga sua mão direita para Jesus e cante Jesus, manda Para transformar Para transformar Mais uma vez Jesus, manda o Teu Espírito Manda o Teu Espírito Para transformar Meu coração Abana a sua mão para Jesus Jesus, manda o Teu Espírito Manda o Teu Espírito Para transformar Meu coração Coração santo de Jesus Filho do Pai Eterno Abençoai nossos corações E amando o Vosso amor Manda o Teu Espírito Ó coração santo de Jesus Filho do Pai Eterno Filho do Pai Eterno Filho do Pai Eterno No coração de Jesus No coração de Jesus Temos o que precisamos É um alento pra nossa alma E fulho de proteção Ó coração santo de Jesus Vinho de todos os louvores Nós te louvamos E te bendizemos Ó fonte de misericórdia Nós te louvamos E te bendizemos Ó fonte de misericórdia Coração santo de Jesus Proteção dos sacerdotes Dá-lhes a graça e o poder De tocar os corações Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Para bem celebrarmos Esta solenidade Vamos pedir perdão E reconhecer que somos necessitados Da misericórdia de Deus Feche os teus olhos Feche os teus olhos Incline a sua cabeça E arrependido E arrependido peça perdão Em nome do Pai 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 Vós que tirais o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Estou pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Posso parar de pensar Que alguém vive longe Longe de nós dois agora Estou pensando em ser feliz Minha mãe quer uma glória Não te encontrar ou volto logo Te confesso, ela me diz Que sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Jorivilio Blumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul O Timbal em Daial Sei que é lindo essa menina Talvez esteja em Jaraguá Jorivilio Blumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul O Timbal em Daial Sei que é lindo essa menina Jorivilio Blumenau 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 Jorivilio Blumenau